Cheguei! Olha aqui onde eu tô, na Salute. E hoje eu vou conhecer um pouquinho do trabalho das gurias do call center, mas vou trabalhar também. Até o ponto? Fale no reconhecimento. Aqui é o call center da Salute, onde trabalham em média 75 gurias. E estão divididos em setores diferentes. Tem vendas, agendamentos, tem também o pós-venda, que engloba o saque e a cobrança. Vamos conhecer um pouquinho? Aqui ficam as gurias do agendamento. Silvana, o que mais acontece no agendamento? A gente faz um encaixe, a gente consegue desistências, porque a gente faz confirmação de agendas também. Ai, que maravilha! E quem tem agenda muito conturbada, que não acha agenda nunca para o agendamento? Realizamos o encaixe e pode fazer a marcação no nosso site. Ai, é bom, hein? Aqui ficam as gurias das vendas, das assinaturas. Aqui já vendeu, ó. Tati, vendeu? Já! E quando vende, o que vocês falam? Seja bem-vinda à Salute! Ai, obrigada! Seja bem-vinda à Salute! Nesse cantinho aqui, ficam as gurias do pós-venda. Saque e também cobrança. Adoro-te maravilhosa! É do Saque. Sim. O que que aparece aqui? Pessoas questionando dúvidas, pedindo informações. É interessante, eu acho. A gente sempre quer saber como é que é a outra pessoa que tá lá do outro lado, né? A gente dá uma olhadinha no WhatsApp pra ver como é que é a pessoa. Curiosidades de um call center e quem comanda essa turma toda aqui é o Rodrigo. Me conta o que que é isso aqui, hein? Os polvinhos do humor. Então a galera tá vendendo, ele fica assim, fica... E se a galera não tá vendendo, aí infelizmente ele vem. E isso aqui? Isso aqui é um mimo que a gente dá a cada venda que o pessoal faz, ganha um bombonzinho. Vem de horrores. Tchau, Rodrigo. Tchau. 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 Tchau.